Esse é o Ocapsul e nós vamos falar agora sobre a reoneração dos combustíveis. Como a gente falou ontem, de fato voltou o imposto aos combustíveis, os combustíveis vão subir, mas como a gente falou ontem também, o Haddad deu um jeito de diminuir o valor da gasolina na Petrobras, fazendo de novo, cometendo novamente o erro da Dilma em 2014. Pois é, e não parou aí a lambança não, eles também estão aumentando o imposto para exportação de petróleo bruto. Então, vamos entender o problema que tem com todas essas coisas e outros problemas associados a isso. Essa notícia foi sugerida por Tô Apertado Igual As Calças do Dino, Glandíssimo Ali Babaine e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é o que eu falo para vocês. Nessa interna guerra pelo ajuste fiscal, o governo não gastar mais do que ele gasta, o que todos nós da sociedade preferimos é que o governo gaste menos. Deixa o imposto zerado, deixa sem imposto e gasta menos o governo. Isso é o correto de fazer, porque o governo não ajuda em nada a sociedade. O governo só atrapalha. Então, quer ajudar o governo? Para de se meter nas coisas, diminui de tamanho, demite funcionário público, dá um jeito de fazer menos coisa. Isso é o foco de toda a sociedade brasileira. Mas é lógico, não é isso que os poderosos do governo querem. O Lula, principalmente, essa aristocracia socialista de Brasília, eles querem ganhar dinheiro, eles querem lucrar mais. Então, para isso, eles precisam aumentar o tamanho do Estado. E aumentando o tamanho do Estado, aí que está o grande problema. A única maneira de manter o equilíbrio fiscal é aumentando o imposto também. E, por um lado, não deixa de ser positivo isso daqui. Por que eu digo que é positivo isso daqui? Porque o Lula vai ter que passar o custo desse Estado inchado para a população. Eu espero que o brasileiro consiga perceber a diferença entre os governos mais à direita, mais liberal, e o governo mais socialista, mais à esquerda. O governo socialista é cheio de boas intenções. Então, nós vamos resolver o problema da fome, vamos resolver o problema de não sei o que lá, vamos resolver o problema de não sei o que lá, mas o Estado não resolve problema nenhum. Então, no final das contas, eles cobram mais caro e você vai ver os problemas não sendo resolvidos do mesmo jeito no final. Então, eu espero que isso aqui é positivo, porque no final das contas vai mostrar para o povo o que é um governo de esquerda. Só enriquece funcionário público e os do alto escalão lá, né? A galera de baixo também não ganha porcaria nenhuma com isso. Só enriquece político, amigo de político e funcionário público de alto escalão. Fazer alguma coisa mesmo não faz nada. Então, foi positivo isso daqui. Existe uma terceira alternativa, que é você gastar pra caramba, não aumentar os impostos e dar uma banana para a política fiscal. É possível que o Lula ainda vá por este caminho no final das contas, né? Dar uma banana para a política fiscal significa o governo gastar mais do que arrecada e ponto final. E o que acontece com isso? Inflação, aumento de preço generalizado para o consumidor. Da mesma forma, o pessoal vai perceber a roubada, que é achar que o Estado resolve alguma coisa, né? Mas, pois bem, eu falei no vídeo de ontem, eu falei, olha só, parece que o Haddad ganhou a parada. A gente sabe que tinha uma briga ali entre aquela ala mais petista raiz, porque o Haddad, vocês sabem, não é um petista muito raiz assim. Ele é recém-incorporado ao PT. Então, ele não é um petista tão raiz assim. Tinha essa briga dele com os petistas mais históricos ali no PT, representados pela Gleisi Hoffman. E havia essa briga. Esses petistas mais históricos querem a saída de você dar uma banana para a política fiscal. O governo gastar muito, não aumentar imposto e deixa a inflação vir. Por que eles preferem isso? Não é uma estratégia ruim. Por quê? Porque é uma estratégia que o aumento de preços demora a acontecer, né? Quando o governo começa a gastar mais do que ele consegue arrecadar, ali já é a inflação. Ele já está gerando inflação, já está aumentando a base monetária, já é a inflação ali. Mas a inflação leva um tempo até refletir no aumento de preços de fato. E aí, bem ou mal, o Lula teria aí um ano, dois de bonança, o governo com muito dinheiro, torrando muito, com a economia ainda funcionando, e só lá para 2024, 2025 que ele começaria a ter problema com a inflação. É uma alternativa, é uma estratégia boa. Desse jeito, agora, ele já vai ter problema de impopularidade, já. Porque já vai subir o preço da gasolina, o pessoal já vai perceber o problema da gasolina subindo, e ele já vai perder popularidade imediatamente. Então, essas são as três alternativas. A que eu preferia, a solução Bolsonaro, diminui o tamanho do Estado. Bolsonaro diminuiu o tamanho do Estado. Foi o primeiro governo, o primeiro presidente a diminuir o tamanho do Estado no Brasil, na história do Brasil. Bolsonaro diminuiu o tamanho do Estado. As duas outras soluções que tem é essa. Ou você mantém o equilíbrio fiscal e aumenta o imposto, ou você dá uma banana para o equilíbrio fiscal e aumenta a inflação. Ou causa inflação ou gera aumento de preços. Enfim, o ponto legal é, aumentou o combustível. Vai ser ruim para a gente, mas vai ser ruim para o Lula também. Então, está ótimo. É uma solução boa. Mas aí, como eu falei, era lógico que o Lula ia tentar dar uma guaribada nisso daí, para não aumentar, pelo menos não aumentar muito. E aí, qual foi a solução que eles deram? Eles fizeram a Petrobras abaixar o preço na marra. Isso foi a mesma coisa que a Dilma fez perto da eleição de 2014, e que praticamente quebrou a Petrobras, e que causou uma bagunça completa na economia brasileira, porque depois teve que aumentar o preço do combustível diretamente, gerou essa lambança toda. Então, a Petrobras reduziu a gasolina para compensar a alta de impostos. Mas cuidado, porque não foi uma compensação elas por elas. Olha só. A estatal reduziu em 13 centavos o litro. Então, o litro da gasolina vai cair 13 centavos na refinaria, porém, o aumento de impostos implica em um aumento de 68 centavos. Então, dá para entender aí que você deve ainda ter um aumento aí na casa dos 50 centavos da gasolina. É menos do que os 70 centavos que estava previsto, mas ainda vai ter um aumento. E é aquilo que eu falei para vocês. O grande problema é que isso pode abrir a porteira e os estados todos colocarem de novo os impostos na gasolina. Porque lembra, o Bolsonaro, quando tirou o imposto federal, ele fez isso num arcabouço que tirava dos estados também. Agora, os estados podem falar, não, peraí, a União voltou a cobrar imposto, a gente quer voltar a cobrar imposto também. E daí que vai ser a lambança, porque o imposto no estado era muito mais do que isso. O preço do diesel caiu um pouquinho também, caiu 0,08 centavos. E qual que é o problema dessa história? Segundo o pessoal diz aqui, o pessoal da própria Petrobras, olha só, a política de preço da empresa tem um colchão que permite reduzir ou elevar os preços. Ele pode ser usado. A questão é, esse colchão existe por um motivo. A gente está num mercado muito dinâmico. A expectativa é de aumento do preço do petróleo. E nessa situação é importante esse colchão justamente para evitar ter que ficar aumentando o preço da gasolina o tempo todo. Agora, como eles usaram esse colchão para satisfazer a necessidade do Lula, por uma nesga de popularidade, porque não vai fazer diferença, tá? Ainda vai subir 0,50 centavos a gasolina, se não subir mais por conta dos impostos dos estados. E aí ele fala aqui, o mercado de combustíveis, porém, não via espaço para redução nesse momento. O resultado disso, a Petrobras desabou completamente, né? Isso aqui, a Petrobras, desde o ano passado, na época da eleição, ainda ficou um valor alto. Quando o Lula começou a abrir a boca, quando o pessoal começou a perceber que era o Lula mesmo que ia assumir, o valor desabou da Petrobras e continua desabando, desabando, desabando. E ontem até ensaiou uma melhoria. Por quê? No que o Haddad falou que ia reonerar o combustível, significa uma opção do governo Lula pelo ajuste fiscal, por manter as contas equilibradas, né? Uma coisa positiva, no final das contas. Só que subiu um pouquinho e logo em seguida eles falaram que a Petrobras ia baixar o preço. Aí o assalão da Petrobras afundou, né? Mas não parou aí. Se tivesse parado aqui, já era uma lambança isso daqui que o Lula fez, né? Mas foi pior. Eles resolveram, para compensar, já que não vai voltar todo o imposto, eles decidiram que para compensar isso, eles vão aumentar, vão taxar a exportação de petróleo. Essa é aquela ideia de jirico que só dá na cabeça de socialista, que pensa daquele jeito. Ah, eu vou aumentar o imposto de exportação, assim as empresas vão passar a vender mais aqui no Brasil, e com isso o preço do petróleo no Brasil vai cair. Só um idiota pensa isso. Porque qual é o problema do Brasil nessa área? Todo mundo sabe qual é o problema do Brasil nessa área. O problema do Brasil nessa área é que o petróleo produzido no Brasil não é compatível com as refinarias que existem no Brasil. As refinarias brasileiras foram feitas para óleo leve, porque foram construídas numa época em que o Brasil era muito importador de petróleo. Como importava o petróleo leve do Oriente Médio, era melhor ter refinaria para petróleo leve, né? E quando o Brasil finalmente encontrou grandes reservas de petróleo, descobriu que essas reservas de petróleo eram pesadas. O petróleo brasileiro não pode ser refinado na refinaria brasileira. O petróleo brasileiro precisa ser vendido para o exterior, e aí com esse dinheiro o pessoal compra petróleo leve e bota na refinaria brasileira, ou compra o produto final, conforme for o caso. Então, no final das contas, não tem como. Todo o petróleo brasileiro, ou grande parte do petróleo brasileiro, precisa ser exportado, porque o Brasil não tem refinaria para tratar esse tipo de petróleo. E aí, qual que é a ideia do Haddad? Ah não, vamos botar uma taxinha para manter o petróleo no Brasil. Não, isso não faz diferença. É o contrário, é pior. Você está colocando um custo em toda a cadeia de produção do petróleo no Brasil. O correto seria ter refinarias no Brasil para petróleo pesado? Sim, seria. Mas a verdade é a seguinte, economicamente hoje em dia o mundo está muito mais integrado, é muito mais barato, muito mais simples você mandar o nosso petróleo para o exterior e refinar lá fora. Não tem problema nenhum, não muda em nada no final das contas. Essa ideia de que não tem que fazer tudo aqui no Brasil, isso é uma visão arcaica que não existe mais, né? Enfim, e o pior, sabe o que está sendo muito prejudicado com isso? Aquelas empresas, as Junior Oils, que a gente falou outro dia, eu elogiei outro dia as empresas que estão fazendo muito sucesso e coisa e tal, porque estão aproveitando esses poços da Petrobras que ela não usa mais, elas estão sendo muito prejudicadas, porque muitas delas exportam esse petróleo lá para fora, ou seja, estão gerando um problema aí. Radar de Botânio achando que imposto vai resolver alguma coisa. Não, imposto só piora tudo, só prejudica a sociedade. Todo imposto é imposto sobre a sociedade, não interessa aonde você aplica esse imposto, ele vai acabar afetando todas as pessoas naquela sociedade, todo mundo vai ter que pagar por esse imposto, né? Então, realmente, é mais uma lambança que ele fez, justamente para permitir, porque na verdade, o que aconteceu? Ao invés de voltar todo o imposto, ele voltou só 75%, umas paradas, deu uma diminuída ainda no aumento, né? Aí, para compensar, fez essa lambança, né? E isso daqui está preocupando demais o setor de petróleo no Brasil, pelo seguinte, essas empresas que vieram para o Brasil, que compraram concessões para explorar blocos de petróleo no Brasil, nessas concessões, o imposto de exportação do petróleo é zero. Então, elas pagaram pela concessão, elas assinaram um contrato com o governo federal, que o governo federal se comprometia a imposto de exportação zerado. E agora, do nada, o governo fala, ah, não, mas eu preciso dar um jeito de ajudar a popularidade do Lula, eu vou cobrar de vocês esse tipo de coisa. E aí, o que vai acontecer agora? Essas empresas têm como brigar com o governo? Até tem, elas podem entrar no STF, quem sabe a justiça se faz presente, né? A justiça é justa e reconhece o valor do contrato firmado e acaba com esse imposto do Haddad. Mas, o mais provável é que o STF, querendo ajudar o Lula, diga que as empresas não têm razão e que tem que pagar imposto mesmo, e ponto final, não existe justiça estatal, sempre falei isso para vocês. E aí, o que vai acontecer? Qual é o resultado disso, né? O resultado disso é que, ok, vai resolver o problema do Lula imediato, as empresas vão ter que pagar mais imposto, isso vai aumentar o caixa do governo para a roubalheira do PT funcionar, sem quebrar o equilíbrio fiscal. Só que, qual que é o problema disso? Que outra empresa vai querer investir no Brasil a partir de agora, sabendo que pode pagar caro por uma concessão de petróleo e, do nada, o governo pode resolver aumentar o imposto e a empresa vai ter que pagar mais e coisa e tal. É o que eu falo, isso perde a credibilidade do país. É o que eu falo que é o grande problema do Brasil. Qual que é o grande? Se você tivesse um único problema do Brasil, qual que seria? Falta de respeito ao contrato. Os países que são ricos são aqueles países que respeitam o contrato. Eu assinei um contrato contigo? Mesmo que eu me foda, que eu tome prejuízo, eu vou cumprir aquele contrato. Agora, o Brasil tem essa ideia de que, ah não, o contrato ficou ruim agora, então agora eu não quero mais esse contrato. Vamos renegociar o contrato, vamos fazer outra coisa. E isso que acaba quebrando a confiança, as pessoas acabam não querendo mais fazer negócio com o Brasil e vai ser mais um passo nesse sentido. Então, Ah, ainda falou essa aqui, ainda mandou essa, que o Banco Central tem que reduzir os juros agora porque ele aumentou o imposto na combustível. Para com isso, meu amigo. A quantidade de coisa que o Lula já fez para agredir a credibilidade brasileira já foi tão grande que para cair os juros agora precisa de muita coisa além disso. E outra coisa, a Bela Megali aqui fala que a culpa foi da Glaze Hoffman. Glaze Hoffman que estava batendo com o Fernando Haddad. Falso. Quem estava batendo com o Haddad era o Lula. Eu falei para vocês isso. A Glaze é fantoche do Lula. Teve essa brigazinha ali porque o Haddad quis se mostrar como ministro de verdade. O que o Lula está fazendo com essa coluna aqui? Está queimando a Glaze Hoffman para não ficar indisposto com o Haddad. A briga do PT é normal. A gente sabe como é que funciona isso. Como lá o argumento é tudo o QI, quem é amigo de quem, quem indica quem. Não existe meritocracia, não existe mérito, não existe reconhecer quem é melhor em cada área. O PT é tudo o que indica. Então você tem essas briguinhas que a gente estava até desacostumado no governo Bolsonaro. Não é que não tivesse alguma coisa no governo Bolsonaro. Claro, essas brigas sempre tem. Mas era muito menos. Justamente porque você tinha pessoas com uma capacidade técnica. Ninguém ousava questionar o Paulo Guedes, por exemplo. Enfim, lá vamos nós para o buraco. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela.